Música Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite Estamos de volta com mais um programa Planeta Kids Preparamos uma super surpresa para vocês, né Sophie? Isso mesmo, Mari? Bom gente, vamos ver as atrações de hoje? Vamos sim, roda o VT! Bom gente, agora vamos para o nosso quadro Vem tocar com a gente! Se você canta, dança, toca ou faz algo artístico E também, se quiser participar, faça suas inscrições no Arroba Pieter Produções Arroba Programa Planeta Kids E no nosso WhatsApp Que é 11995618756 Bom gente, agora a gente vai chamar nosso primeiro convidado Ele tem 12 anos e já mostra que tem muito talento, né Mari? É mesmo? Então vem pra cá, Gutozane! Oi, tudo bem com você? Tudo sim É verdade que você faz shows e apresentações? Ah, eu tô com um em eventos Ah, vamos passar um VT seu aqui? Claro Olha que legal, ele toca vários instrumentos, né Mari? É verdade, e toca muito bem pelo visto Vamos lá O que é isso? Nossa, que legal, hein? Você toca vários instrumentos. Fala pra gente, quais instrumentos você toca? Eu toco bateria, baixo, guitarra, teclado e eu canto também. Que legal. Meu Deus! Será que você podia tocar assim pra gente? Claro. Ó, porque só vendo pra crer, né, gente? Realmente. Então mostre um pouquinho do seu talento com cada instrumento pra gente. Tchau. 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 Olha só, mais legal! Olha! Nossa, você arrasou! Eu nunca conseguiria fazer isso! Nem eu! Vamos pro próximo? Instrumento? Vamos! Instrumento? E aí? Esse foi muito bom também, né? Também. Outro que eu também não conseguiria. Próximo instrumento. Nossa! Puta, caraca! Ele tá arrasando em todos que ele já tocou até agora, né, Mário? É mesmo. Ele tá arrasando em todos que ele já tocou. Tô sem palavras. Mas parece que o palco não é só seu, né, Guto? É, não. Tem mais novidades por aí. Guto, fala pra gente quem mais você trouxe aqui pra cantar com você. Eu trouxe meus irmãos, Pietro e Daniel. Eles vão tocar o baixo e a bateria. Então chama eles aí, Mário. Pode vir. Dani e Pietro. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Sim. E qual que é a idade de vocês? Eu tenho 12. Eu tenho 10. E eu tenho 14. Gente, que instrumentos vocês tocam? Eu toco bateria. Eu toco tudo. E eu toco baixo. Ah, que legal. E qual que é o vocalista da banda de vocês? O Augusto. Gente, qual o nome da banda? Acho que a gente tem que batizar aqui, né, Mário, o nome da banda? Vai ser Bandazani. O que vocês acham? Eu acho legal. Eu não acho legal. Então agora, sem mais delongas, bora tocar um pouquinho pra gente? Bora. Então bora pro som. I'm gonna fight it off. A seven-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking that time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forgive. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes is living low. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the queen of England to the hands of hell. And I'm bleeding and I'm bleeding and I'm bleeding and I'm bleeding right before the Lord. And I'm bleeding 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 and I'm bleeding. I'm bleeding and 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tradicionalmente Que legal Será que você pode cantar um pouquinho pra gente? Ai, claro, posso Opa, seria um prazer receber você aqui Mesmo sendo pequenininho Eu tenho um desgrande que habita em mim Ah, eu sei que não tô sozinho Goliás, é hoje que tu vai cair, vai cair Vai cair mesmo sendo pequenininho Eu tenho um desgrande que habita em mim Ah, eu sei que não tô sozinho Goliás, é hoje que tu vai cair, vai cair Vai cair Antes de ser rei de Israel Tava no secreto Cuidando da ovelha do meu pai Já matei urso, já matei ele, me capacitou Até o medo eu matei, não tenho mais Então tudo mudou Quando meu irmão chamou Davi Tito vai estar na mesa com nosso pai Chegando lá conheci um profeta chamado Samuel Deus trouxe ele de longe para me ungir Disse que eu serei o próximo rei de Israel A partir desse dia a unção estava sobre mim O meu togarapo meu vai sair Ao do meu pai agora eu vou seguir O medo domina no ambiente ali O que esse filho esteu tá falando aí Você vem lutar comigo com espadas, escudos, dardos Ah, Goliás, você só tá esquecendo de uma coisa Mesmo sendo pequenininho Eu tenho Deus grande que habita em mim Ah, eu sei que não tô sozinho Goliás, é hoje que tu vai cair, vai cair Vai cair mesmo sendo pequenininho Eu tenho Deus grande que habita em mim Eu sei que não tô sozinha Produzido pela Trindade, né? Até porque eu tô fazendo minhas músicas a partir de lá E é isso Olha, gente, que fofo, hein? A música dele tava um arraso, não tava, gente? Tá, muito legal Onde você gravou esse clipe? É, foi lá no condomínio onde eu moro, né? É lá na Vila Prudente, entre os prédios lá perto de Central Plaza Que legal E aí, Nicola, você gostou? Adorei Quer contar uma piada pra gente? Pode ser Então vem aqui pro meio É, porque a pinha nunca se perde Não sei Por causa que ela tem uma pinha Essa foi boa, hein? Senta lá Quer cantar mais uma, John? É, vai mais uma aí Mas você quer chamar alguém aqui pra cantar com você? Sim, eu vou precisar da ajuda da minha mãe E lembrando pra vocês, crianças Sempre obedeçam as suas mães Ó, isso aí, hein? Oi Tudo bem? Tô invadindo aqui o momento dele, né? Mas ele falou que tem homenagem pra mim Então eu quero ouvir É, vamos Solta o som Me disse que existe O jeito simples de viver Primeiro passo é amar Segundo é sem entregar Ao que a vida vai lhe oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado E quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amar alguém De se entregar Mas é que você me faz tão bem Que faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que existe O jeito simples de viver Primeiro passo é amar Primeiro passo é amar Segundo é sem entregar Ao que a vida vai lhe oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado E quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amar alguém De me entregar Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você Que bonitinho Obrigado gente Obrigado John Talentoso né A gente só tem uma perguntinha Para vocês Voltei Essa música é autoral? Sim essa música Ela foi lançada Na verdade ela é composta Pelo Gessé Guiá E composta por a gente No Natal do ano retrasado E John você viu no vídeo Muito pequenininho Fofo E ali ele sempre gostou De rap De trap Só que eu convidei ele Para cantar essa música fofa E você viu que ele gostou tanto Que hoje nem queria Que eu cantasse com ele Obrigada Viu pelo espaço Obrigada E vocês arrasaram muito Arrasaram mesmo Obrigada Bom gente Tudo que é bom dura pouco E estamos encerrando agora o programa Queria agradecer a banda E Nicolas você quer contar alguma piada para a gente? Pode ser Só para encerrar Porque a água foi presa Não sei Porque ela matou a sede Essa foi boa E agora para encerrar E agora para encerrar eles vão cantar mais um trechinho da música Aqui para a gente O amor me disse que existe Um jeito simples de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O amor me contou o amor O amor me contou de você O amor me contou de você Ele me fez ficar parado E quando eu vi o seu olhar o tal do amor me fez ficar totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amar alguém De me entregar De me entregar Mas é que você me faz tão bem Que faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou Vocês Dizem que é tão bom amar Então eu escolhi amar você Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri